Bem-vindos ao nosso canal. Aqui você está sempre bem informado. Peço que se inscreva e deixe o seu like. Que Bolsonaro não deu vacina. Você deu uma palhaçada de vocês não, bicho. Não palhaçada, esse cara é uma mescla que matou gente. Não matou ninguém, rapaz. Meio milhão de brasileiros que estão mortos. Não matou, não matou. Você sabe, ele pediu vacina. Você sabe disso. Você sabe disso que ele não fuzilou ninguém. Ele não deu. Matou. Matou meio milhão de brasileiros. Você ajudou a matar porque você é um político. Você ajudou a matar porque você é um político, você é um senador. Você já foi aqui na... Mas o PS já foi. Jair Bolsonaro é um genocídio. Não é não. Não é não. Você ajudou a matar gente porque você é um político. Você é um político. Você é um político. Não, não. Cadê que você vai nos hospitais aqui? Você já foi nos hospitais aqui? Todo dia, pô. Prometi, pro socorro, arrumar ali gente lá. Não, não. É o mesmo que eu... Você ajudou a matar pessoas. Jair Bolsonaro, hein. Fui. 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 Fui.